Música Não tem como não se maravilhar, as pessoas passam, olham e se admiram, tiram fotos e vale mesmo registrar o momento. Na área central deste shopping, Teresina, estão expostas 32 relíquias de várias marcas e modelos. Até quem não é da época, gosta do que vê. É legal, por causa que existem várias variações de carros, assim. Já tinha visto algum desses? Só na televisão. Agora vendo ao vivo, como é a sensação? É bom. Bonito? É. Que tal este Chevrolet Fitline 1948? O motor é super silencioso. Tem o Citroën Legerê 1950. É tanta estabilidade que é quase impossível capotar. Música Olha só o charme do Rolls Royce. É um Silverstone 1981. A Rainha Elizabeth anda em um desses. Este é raro no Brasil. Um Volvo P 1800, de 1988, fabricado na Suécia. Música Este, de 6 metros de comprimento, é um Lincoln Continental Mark V 1979. Carros que é o ano de fabricação, eu era nem nascido. E hoje você vê aqui essas relíquias que transmitem algo interessante para nós jovens. Música Quer tecnologia? Tem o Chrysler De Soto de 1956 com câmbio automático. Uma Bel Air como esta custa em média R$ 80 mil para restaurar. São três anos de trabalho. Música Me parece que o design antigamente é mais bonito do que os designs de hoje. Os carros, principalmente dos Estados Unidos, décadas de 50, são carros muito bonitos. São charmosos, né? São charmosos. Eu acho que os engenheiros de hoje deveriam aprender com o passado e fazer carros assim. Ah, é maravilhoso o Piauí ter um clube assim, né? Valoriza muito os carros, que também faz parte da nossa história, né? Se você fosse levar algum desses, qual levaria? Com certeza o Fusca. Música Eles podem até ser antigos, mas resistência eles têm de sobra. Este Chevrolet Ramona 1930 e este Fusca 1962, por exemplo, já viajaram para São Paulo, onde participaram de uma exposição nacional. Paulo é um dos diretores do Clube do Carro Antigo. A paixão por estes veículos veio da infância. Quando é criança, primeiro, até mesmo com um ano de idade, os presentes que você começa a receber é carrinho. É um presente de um carro, é um presente de um velocípede, depois você passa para a bicicleta, para a motocicleta e termina no carro. Então, essa paixão vem desde criança. Como é que faz para conservar tanto esses carros antigos, para ficar assim, brilhando, novos, como se estivessem saindo da fábrica? É com amor e carinho, entendeu? Não tem outra palavra. É dedicação que a gente tem aos carros, é conservação. Confesso que fui indiscreto e perguntei de quem ele sente mais ciúmes. Ele tirou de letra. Posso dizer que tem mais ciúmes do que da esposa? É igual. É, e o cartaz já diz tudo. Carro Antigo é como mulher de amigo. Você olha, admira, mas não pode tocar. É, e o cartaz já diz tudo.